A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tem maioria para manter a suspensão do X no Brasil. A votação ocorre em plenário virtual. Além do ministro Alexandre de Moraes, votaram a favor Flávio Dino e Cristiano Zanin. Ainda faltam os votos de Luiz Fux e Carmen Lúcia. A decisão que derrubou a plataforma foi tomada na sexta-feira após a empresa comandada por Elon Musk não atender a decisão de Alexandre de Moraes para que indicasse em 24 horas um representante ilegal no Brasil. Na manhã de sábado, o X ainda estava no ar. Ao longo do dia, Elon Musk fez várias postagens. Em uma delas, em tom de ameaça, disse que vai começar a publicar a longa lista de crimes de Moraes, segundo ele, com as leis brasileiras específicas que ele violou. E completou, ele é um ditador e uma fraude, não um juiz. O site Down Detector, que monitora problemas das redes, registrou, à meia-noite e dez minutos, um pico de relatos sobre falhas na tentativa de entrar na plataforma, que foi saindo do ar ao longo da madrugada. Além do bloqueio do antigo Twitter, a decisão de Moraes também fixou uma multa de R$ 50 mil para pessoas físicas e jurídicas que fraudarem a decisão utilizando ferramentas tecnológicas que burlam o bloqueio da rede social. Se a maioria dos ministros seguir o voto de Moraes, a suspensão do X no Brasil vale até que a plataforma pague as multas determinadas por descumprimento de ordem judicial e indique representante legal no país.